estou gente falei que ia ser a última ea mostrar funcionando essa máquina certo mas eu vou mostrar mais um detalhe pra vocês aí que me interessou mostrar tá bom mas dá o seu like aí em que eu tô preocupado de mostrar pra vocês aí o que eu posso fazer o que é melhor pra fazer né tá certo então é pra quem não viu volta aí ver na tela final vendo principal aí outra filmagem dessa que tá bem pertinho uma da outra filmagem certo vai aí lixadeira que vai encontrar uma perto da outra tá certo gente então o que acontece esse carvão aqui colocaram ele é folgado tá ele é folgado então é o meu mais gordinho aonde ele não tem tanto espaço aqui tá certo gente aqui ó tá aqui ó é bem ele é bem é bem como se diz ele bem bem justo certo e esse que tava aqui nela ele é muito folgado então ele dá mau contato e vai acabar queimando certo gente então que eu vou fazer eu vou eu vou cortar no meio tá bom tá certo gente eu vou cortar no meio ele para não estragar o carvão que eu posso aproveitar ele para outra máquina certo beleza tem vários carvão aqui ó podem ver aqui ó ó o que que eu vou fazer eu vou emendar esse nesse tá então primeira coisa vou lixar bem ele lixadinho eu já fiz outro lado certo gente do outro lado tá prontinho já eu tô fazendo isso aqui pra vocês possam ver vocês vão lixar muito bem lixadinho para ele soldar se não não sobe apesar que esse material é fácil de soldar né cobre é bem fácil mas mesmo assim vocês tem que tirar o zinado toda a tinta que ele tem né sobre si é um vernizinho né ele sempre põe alguma coisa lá mas tem que limpar e oxida também né ele oxida vai ter que limpar certo dessa forma aí vocês vão emendar um no outro aqui ó e vão primeiro soldar um no outro certo ó emendar aqui ó certo se vocês pegarem o alicatinho apertar se não der para soldar vocês apertam bem apertadinho pronto já resolve tá gente ó já resolve tá no caso se não tiver né dá mais uma dobrada aperta bem ele vai mas como eu tenho eu vou soldar ele aqui porque porque pra mim pra soldar é melhor certo agora eu vou apertar o terminal aqui ó pra ficar bem apertadinho aqui no no contato certo que é o contato da máquina aqui gente ó é o contatinho que tem aqui dentro certo então nós vamos é raspar o contato porque não dá pra você colocar uma lixa aqui as vezes não é possível né ó tem que lixar né tem que ir mal então as vezes esse lado vai ainda um pouquinho né mas vocês fazem assim vocês dão uma raspada beleza gente vocês dão uma raspada aí ó dessa forma vocês podem ver que tá branco ó certo ele tá sujo então tem que tem que não pode ter esse tipo de sujeira certo tem que tá raspadinho não pode ter nada ó é que é pó de lixa né pó de massa então ele vai pegando os terminais então limpa bem limpinho certo para não para não dar mau contato né gente se quiser pôr aqui um WD qualquer coisa pode pôr também mas eu não vou pôr não ó que já está bom agora vamos ligar aqui o terminal aqui ó ó ó ó ó ó ó ó tem que tá bem duro é duro? é duro é duro tem que tá duro mesmo vamos pôr aqui deixando ver aqui ó ó ó ó ó ó ó ó ó essa é a parte mais principal da máquina certo? que é o carvão certo gente todo mundo quer aprender a tocar o carvão então aqui está ó não só trocar como fazer as gambiarra para poder dar certo porque senão não dá certo gente você pode pegar vai não vai achar o mesmo carvão né vai fazer uma vai fazer uma gambiarra e pegar de outra máquina também dá só um pouquinho de um pouquinho de pasto Um pouquinho de pasta para soldar até aqui. Então vamos soldar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tirar para fora a mola. Vamos usar o ganchinho assim dobrado que é mais fácil para poder puxar a mola. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Vamos lá.